Irmãos e irmãs, nós vamos abrir a Palavra de Deus na Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 4. O tema da nossa mensagem é Deus Enviou o Seu Filho. Por certo, vocês já ouviram expositores, homens comprometidos com a Palavra de Deus, sérios. Quando eles leem as cartas do apóstolo Paulo, especialmente aquelas cartas com aquele bojo mais doutrinário, logo no início, eles costumam dizer que primeiro Paulo lança os fundamentos doutrinários e depois, então, ele fala de aspectos práticos. Eu não gosto dessa percepção, não, porque traz a ideia de que tudo que foi dito no momento em que Paulo está lançando, especialmente o apóstolo Paulo, aqui é o caso, está lançando esses fundamentos teológicos, parece que, então, não tinha nada prático lá atrás. Eu não gosto dessas terminologias, muito embora eu sei que elas estão nos livros teológicos, nas literaturas doutrinárias, mas lá também nós encontramos elementos práticos, que são incisivos, que mostram como nós devemos viver. Mas é verdade também que, quando o apóstolo Paulo avança, realmente você tem esse aspecto mais claro, elementos de verdades que alcançam a nossa razão e o nosso coração, trazendo alento, mostrando como elas se aplicam na nossa vida. Então, eu procuro fugir desse aspecto de dizer que aquela parte era só teológica, como se a outra também não tivesse teologia. Então, esses paradoxos, essas terminologias, eu, particularmente, não gosto, embora eu saiba que elas existam nas literaturas teológicas. Irmãos queridos e amados, homens de envergadura teológica robusta, pensam assim e ensinam assim, e não é nenhuma heresia. Eu, particularmente, não gosto. Mas eu quero que você atente, por quê? Porque nesse texto, por exemplo, a gente tem a praticidade e temos teologia. Versículo 4, até o versículo de número 7, para nosso enriquecimento, nosso alento nessa manhã, nesse dia tão especial que Deus nos dá a bênção de nos reunirmos, para adorá-lo e para recebermos também consolo e instrução da sua palavra. Está escrito assim na palavra de Deus. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós, sois filhos, enviou Deus ao vosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Mais uma vez, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. É maravilhoso, Senhor Deus e Pai, estarmos aqui, nesse lugar, nessa manhã, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor Deus nos dá a bênção de estarmos aqui para glorificar o Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra, para desfrutar da comunhão de uns para com os outros. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, por esta bênção extraordinária que é congregar. A Tua palavra chega a nos alertar, ó Deus, sobre o perigo de deixar de congregar. Não deixeis de congregar como é o costume de alguns, diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Portanto, nós entendemos que, além de dever nosso, é um privilégio, é algo magnífico, Senhor, comparecer neste lugar, que tem sido reservado ao culto devido ao Teu santo e glorioso nome, Senhor. Maravilhoso poder cantar essas verdades que aqui proferimos nessa manhã. Maravilhoso poder ouvir, leitura, a leitura da Tua palavra. Maravilhoso poder, ó Deus, ouvir a exposição da Sagrada Escritura nessa manhã. A palavra é Tua, Senhor. Ela foi inspirada pelo Teu Espírito. Ela foi nos deixada para a nossa instrução, para a nossa santificação, para que conhecêssemos, ó Deus, a Tua vontade, o Teu plano eterno para com a nossa vida. E, Deus, é provável, é provável, Senhor, que nessa manhã aqui comparece, irmão, irmã, com o coração abatido, com a alma triste, por conta dos embates que se travam, que se travaram durante a semana, por conta de lutas, talvez alguns com perguntas inquietantes, ó Deus, no coração. Por que, Senhor? Não sabemos, mas Tu sabes quem são eles, quem são elas. E a nossa oração, Deus, é que esta porção da Sagrada Escritura nessa manhã possa alentar o nosso coração, possa trazer refrigério para a nossa alma, possa, ó Deus, descortinar diante dos nossos olhos a beleza dessa grande verdade que aqui se encontra, que é a verdade da adoção. Uma vez que nós fomos adotados, uma vez que nós fomos feitos membros da família da fé, herdeiros com Cristo Jesus, que essas verdades, portanto, ó Deus, possam, nessa manhã, fazer com que os olhos do Teu povo sejam erguidos e mantidos no autor e consumador da nossa fé, aquele por meio de quem nós temos recebido todo o bem. Bendito seja o nome do Senhor, que o Teu povo se regozije na Tua presença, que o Teu povo, ó Deus, fique maravilhado, ó Deus, com esta dádiva preciosa de estarmos aqui nessa manhã, que os nossos filhos aprendam, que os nossos filhos se regozijem em Ti, Senhor nosso Deus, que os nossos filhos, sobretudo, e a todos nós, nos regozijemos, ó Deus, na dádiva preciosa que nos foi dada em Jesus Cristo, a vida eterna. razão do nosso encontro, razão da nossa existência, Ele que nos revelou o verdadeiro sentido do nosso existir. Ó Deus bendito, ó Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito que consola, Espírito que nos mostra como nós devemos viver, tome a Tua Palavra nessa manhã e carregue a Tua Palavra para os corações como uma semente e esta semente, ó Deus bendito, possa germinar e produzir muitos frutos dignos de vida eterna. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus enviou o Seu Filho. Meus irmãos e irmãs, este texto, essa porção das Escrituras que nós lemos, ela traz uma das verdades mais sublimes da fé cristã, que é a verdade da adoção. Mas nesse texto em particular que nós lemos, versículo 4 até o versículo de número 7, é importante destacar algumas coisas, algumas verdades que foram utilizadas pela divina providência e pela soberania de Deus. Porque a verdade da adoção que nós encontramos aqui nesse texto e que Paulo escreveu para que os nossos irmãos tomassem conhecimento para que os nossos irmãos e a nós na data desse dia fôssemos informados sobre o privilégio que temos, sobre o status que nos é conferido em Jesus Cristo, ocorreu por conta desta forma generosa, sábia, soberana e providencial como Deus veio agindo na história. e os teólogos costumam dizer que para que nesse exato momento em que Paulo usa esse conceito a plenitude do tempo, momento esse que Deus, que aprove a Deus enviar o seu filho, nós poderíamos inclusive dizer quando, como que Deus enviou o seu filho e por que Deus enviou o seu filho, os teólogos costumam dizer e os historiadores cristãos dizem que Deus usou três povos de modo específico, não que os outros povos não estivessem debaixo da mão soberana de Deus e do seu governo, todos, todas as nações, todos os povos justos e ímpios sempre estiveram debaixo do governo de Deus, mas para a concretização desse projeto glorioso em que nós éramos contemplados em Cristo Jesus, Deus utilizou em primeira mão os judeus, os judeus foram utilizados por Deus como que um recipiente para acolher os oráculos de Deus, os oráculos de Deus, as profecias que foram proferidas pelos homens de Deus, essa verdade portanto que dava conta aos nossos irmãos da antiga dispensação e hoje quando nós retomamos a leitura do texto das escrituras do antigo testamento, nós percebemos portanto como que Deus na sua bondade na sua soberania escolheu Israel para que Israel fosse esse recipiente abrigador acolhedor dos oráculos de Deus da verdade de Deus da revelação de Deus que apontavam para Jesus Cristo que falavam que haveria de vir o filho de Deus para a nossa redenção o reverendo José de Camargo nessa manhã fez uma leitura de um texto e ao finalizar a leitura ele falou que aquele texto é um texto profético porque falava do menino do Emmanuel do Deus conosco mas os teólogos costumam dizer também que aprove a Deus usar também os gregos na pessoa de Alexandre o Grande se por um lado Israel foi esse recipiente para acolher receber a revelação Alexandre o Grande por meio das suas conquistas do modo como ele expandiu o seu governo o seu reino os gregos tiveram um papel fundamental dentro desse propósito de Deus dentro dessa forma como Deus estava conduzindo todas as coisas porque ao expandir o seu governo ele expandiu também a língua o grego para o qual ou por meio do qual depois os apóstolos haveriam de escrever o novo testamento que nós chamamos do grego coine o grego popular que todas as pessoas teriam compreensão da verdade do evangelho então este homem quando ele expande o seu governo ele expande também a sua língua e a cultura promove portanto uma espécie de unificação intelectual cultural com todos os costumes com todo o pacote em que ele leva o seu reino ele leva também isso é como que Deus está pavimentando todas as coisas na história para a concretização do seu plano maravilhoso e o terceiro povo que Deus também resolveu usar os irmãos costumam dizer que foram os romanos os romanos então já se aproveitando de tudo aquilo que já tinha sido construído na história de tudo aquilo que já estava unificado ele tem um papel fundamental porque o império romano construiu rodagens estruturou leis dando assim portanto uma certa segurança no trânsito no ir e vir em rodagens e que tinha portanto soldados guarnições pelas rodagens e que isso mais tarde favoreceria o povo de Deus nesse trânsito em que ele então teria acessibilidade a muitos povos a muitas cidades a muitos vilarejos para pregar o evangelho é tendo isso em mente portanto que os irmãos chegam a conclusão que quando Paulo diz assim vindo porém a plenitude dos tempos ou a plenitude do tempo ele está dizendo portanto o seguinte tendo Deus usado todas as coisas essas coisas que foram mencionadas para nesse tempo especial Deus enviou o seu filho e o que é plenitude dos tempos ou plenitude do tempo plenitude do tempo é um conceito utilizado nas escrituras em especial nessa carta para mostrar exatidão um templo completo sem faltar e sem passar Deus trabalha com exatidão dentro do seu momento dentro do seu plano de acordo com o seu próprio relógio quando chega portanto a plenitude dos tempos tudo está preparado portanto por Deus não pelos homens não dependeu dos homens os homens foram instrumentos de Deus para esse momento específico para que Deus então pudesse fazer aquilo que é extraordinário para que nos fosse conferido a benção da adoção então na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho no momento exato sem faltar e sem passar o filho de Deus veio e ao enviar o seu filho diz aí o texto nós precisamos entender como que ele veio o que Deus usou se Deus portanto usou esses instrumentos para pavimentar o caminho na história para concretizar o seu plano por outro lado o apóstolo Paulo vai dizer numa linguagem que nos coloca e que coloca o filho de Deus numa relação de identificação de representação conosco ele usa portanto esses dois conceitos Deus enviou o seu filho nascido nascido de mulher e esta é uma linguagem extremamente importante dentro desse contexto porque você deve se lembrar que quando os nossos pais pecaram que quando o pecado entrou no mundo e que Deus então foi atrás do homem e fez aquela pergunta graciosa onde você está porque os nossos pais tinham fugido estavam escondidos de Deus e eles compareceram diante de Deus amedrontados eles que haviam tentado resolver a situação diante de Deus cozendo vestimentas tentando cobrir a nudez e ali nós já percebemos portanto que as obras todas as tentativas humanas não pode cobrir a vergonha humana diante de Deus somente a roupagem que nos é dada por Jesus Cristo pode cobrir a nossa nudez e pode nos habilitar a chegarmos diante de Deus sem medo sem medo de encarar o Senhor nosso Deus por Jesus Cristo mas naquele contexto irmãos de tragédia de medo de culpa Deus fez uma promessa magnífica no capítulo 15 no capítulo 3 versículo 15 do livro do Gênesis Deus diz que da mulher haveria de nascer o descendente o descendente que haveria de esmagar a cabeça da serpente o descendente que embora o calcanhar fosse ferido e foi ferido lá na cruz do calvário ele nasceria de mulher portanto quando Paulo usa essa linguagem dizendo que ele nascido de mulher é para retornar e fazer com que os cristãos fossem relembrados sobre a importância do papel da mulher que Deus havia escolhido como aquele instrumento que haveria de abrigar de gestar o filho eterno de Deus e com isso irmãos está posto aqui um elemento para mostrar que ele se identifica conosco que ele de fato tornou-se um de nós que ele se encarnou que ele pode ser tocado que ele pode ser abraçado que ele se tornou verdadeiramente homem porque foi gerado no ventre de uma mulher e assim era necessário que acontecesse por outro lado Paulo diz que ele é nascido sob a lei e eu entendo que essa linguagem que o apóstolo Paulo utiliza para dizer nascido sob a lei não é só para referir que ele estava sobre a questão que envolvia a obediência requerida pela lei eu entendo que essa linguagem nessa carta Paulo trabalha esse conceito que esse conceito nascido sob a lei não é só para falar da obrigação do senhor Jesus no que tange a lei como nós o nosso representante ele que haveria e teria que cumprir a lei tanto passivamente como ativamente ativamente ele teria que se empenhar para obedecer e cumprir todos os quesitos da lei todas as reivindicações da lei e passivamente ele nasce sob a lei debaixo da maldição da lei das reivindicações da lei a lei haveria de cobrar tudo em Cristo tudo que nós não tínhamos não temos jamais teremos condição de fazê-lo a lei haveria de reivindicar o nosso amado salvador por conta da maldição da lei e por nascer sob a lei haveria de ser levado a cruz e na cruz se tornaria maldito por nós é por esta mesma razão dentre outras que ele disse no sermão do monte eu não vim revogar a lei eu vim cumprir a lei é por esta mesma razão em todos os quesitos quando ele se aproxima de João para ser batizado João diz não eu é que tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim e Jesus diz importa cumprir toda a justiça o que Cristo está dizendo uma vez que ele nasceu sob a lei é que nenhum item nenhuma cláusula nenhum artigo da lei poderia ser negligenciado mas aqui o que vemos é que nascer sob a lei é estar sob a reivindicação da lei é estar sob a sentença da lei Deus enviou o seu filho na plenitude dos tempos nascido de mulher nascido sob a lei e aí nós vemos o propósito disso por que que ele veio por que que ele nasceu de mulher por que que ele nasceu sob a lei e aqui nós temos dois aspectos um positivo e um negativo no versículo 5 o negativo diz assim para resgatar os que estavam sob a lei mostrando definitivamente que o propósito de Jesus é assumir o nosso lugar arrancar-nos debaixo dessa reivindicação tendo em vista que nós não tínhamos não temos jamais teremos condição de sairmos dessa reivindicação dessa sujeição da lei por nós mesmos ele vem portanto e uma vez que nós nos encontrávamos nessa condição ele vem e nasce sob a lei e nos tira dali nos resgata dali nos livra daquela situação na qual nós nos encontrávamos ele veio para resgatar os que estavam sob a lei nós estávamos sob a maldição da lei fadados a perdição e a condenação definitivamente mas o filho de Deus vem se identifica conosco e voluntariamente obedientemente se sujeita e se submete a lei e o aspecto positivo que o texto vai dizer qual a finalidade vejam vocês a fim de que recebêssemos a adoção de filhos que linguagem magnífica extraordinária porque quando você começa a olhar as escrituras todas as escrituras você vai perceber que a bíblia faz uma descrição de qual era a nossa condição de como nós nos encontrávamos em relação a Deus por exemplo a bíblia chega a dizer que antes do encontro de um homem de uma mulher de um ser humano com o senhor Deus por meio de Jesus Cristo ele é inimigo de Deus ele está em inimizade de Deus eu gostaria de dizer outra coisa para você que aqui se encontra nessa manhã que ainda não tomou a sua decisão por Cristo que você que ainda não entregou o senhor Jesus Cristo teu coração que você que ainda não recebeu o senhor Jesus na sua vida como senhor e salvador da sua vida que você que não foi submetido ao batismo cristão você é inimigo de Deus você não está bem com Deus com quanto Deus fez tudo em Cristo entretanto há uma coisa que você precisa fazer aliás duas coisas você precisa crer você precisa se arrepender pois só assim você é transportado transportado dessas reivindicações da lei e é tornado filho de Deus por meio de Jesus Cristo está na hora de você avaliar a sua condição está na hora de você tomar uma decisão nessa manhã a fim de receber esse privilégio que nos é dado em Cristo Jesus e o texto diz que uma vez que fomos feitos filhos de Deus olha o versículo de número 6 uma vez que Cristo cumpre aquilo que nós não podíamos cumprir uma vez que Cristo faz aquilo que nós não poderíamos fazer e uma vez que nos é conferido o privilégio da adoção o texto diz e porque vós sois filhos bom já que isso aconteceu porque vós sois filhos Deus enviou ou enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu filho que clama Abba Pai o que nós precisamos entender meus irmãos nessa manhã é que aqui está algo estupendo maravilhoso se você ler a carta do apóstolo Paulo no capítulo de número 8 você vai perceber que por conta do pecado de Adão nos assaltou e predominava sobre nós o espírito de medo mas quando Cristo vem e quando Cristo realiza a obra da redenção e nós somos alcançados agora nós não temos mais do que temer porque somos filhos porque temos um livre acesso porque além de tudo isso Deus na pessoa do seu filho Jesus nos doou como uma dádiva graciosa o espírito do seu filho para habitar o nosso coração o espírito que nos dá uma nova linguagem de aproximação de Deus que nos habilita a nos aproximarmos de Deus não com aquele medo que fazia parte da herança que herdamos de Adão mas nos dando a condição de chamá-lo de pai eu discipulava uma pessoa certa feita e quando eu tratava da doutrina da paternidade de Deus aquele homem adulto de barba aquele homem chorava as lágrimas corria na sua face porque a relação dele com seu pai foi uma relação truncada desde a sua infância ele nunca pôde dizia ele depois quando eu perguntei ele nunca pôde abraçar o pai nunca foi abraçado pelo pai e à medida que eu falava com ele sobre a conquista de Cristo e dos privilégios que nós temos em Cristo aquele homem então ele ficou assaltado por esta verdade impactado quando eu disse que ele poderia chegar-se para Deus e chamar Deus de papai ele poderia se aproximar de Deus como um filho sem nenhum receio de um pai amoroso que dá atenção de um pai amoroso que está interessado de um pai amoroso que nos acolhe mesmo na nossa fragilidade mesmo com os nossos defeitos mesmo com as muitas decepções que trazemos e que fazemos por conta das nossas obras e da nossa fraqueza ainda pecaminosa e ele então chorava corpiosamente porque essa verdade era uma verdade que ele precisava ouvir compreender e praticar uma nova linguagem se por um lado você precisa compreender que Deus é grande que Deus é senhor que Deus está acima da criação por outro lado você precisa compreender que em Cristo nós temos esse privilégio de nos achegarmos a Deus e de chamá-lo de meu pai de nosso pai sobre isso ainda essas conquistas em que Paulo então avança como que já fazendo aplicações da verdade a oriunda dos versículos 5 versículo 4 e 5 no 7 ele diz assim de sorte que já não és escravo porém filho que mudança extraordinária irmãos talvez essa linguagem para nós que não temos essa compreensão exceto por meio dos livros históricos talvez alguns dos nossos ancestrais que aqui estamos vivenciou essa essa relação com o seu senhor com o senhor de escravo no nosso Brasil lamentavelmente nós temos essa pecha na nossa história mas às vezes nós não temos muito bem a compreensão dessa mudança extraordinária de alguém que era escravo de alguém que não gozava de privilégios e que de repente é adotado na família é feito filho de Deus e mais do que isso é feito herdeiro de Deus com Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus o apóstolo Paulo na sua carta aos romanos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus deixa eu te dizer uma coisa você que fica às vezes desanimado cabisbaixo por não efetuar conquistas nessa vida por não ter patrimônio que talvez cause inquietação em você que você às vezes olha para o cenário e olha para o outro e fala o outro tem o outro conquistou eu não tenho eu quero te dizer que você tem uma herança extraordinária eu quero te dizer que você precisa aprender a tirar os olhos e parar de sofrer por conta dessas coisas aqui de baixo você não é mais escravo você é filho você é filha tudo que pertence a Cristo pertence a você agora e se você pensa que isso é pouco e se você se isso não aquece o teu coração se você fica muito afeiçoado as coisas aqui de baixo eu quero dizer que isso aqui vai acabar no fluxo da nossa existência a gente morre e as conquistas que são feitas ficam tudo aí são destruídas às vezes em alguns casos serve até de instrumento de intrigas e de brigas de desavenças na família isso vai acabar mas aquilo que nos é dado em Cristo nada nem ninguém não vai haver desavenças não vai haver briga por partilhas porque tudo que é meu é seu tudo que é de Cristo é nosso é por esta razão meus irmãos que o teólogo anglicano Jay Packer ele diz o seguinte que a doutrina da justificação é uma doutrina estupenda mas ele entende que a doutrina da adoção ela é algo mais deleitoso não que uma fosse mais importante do que outra e por que que ele diz isso porque na doutrina da justificação nós somos perdoados por meio da fé em Cristo maravilhoso mas uma pessoa ela pode estar debaixo sob a sentença da lei ela pode ser apanhada pela lei e pense por exemplo em uma pessoa que comete um crime e que é apanhada pelas autoridades que é julgada sentenciada e tem que ficar na cadeia e depois de cumprir o seu tempo ela sai dali ou o juiz pode absorvê-la e isso já é maravilhoso agora imagine se o juiz dá a sentença de absorção e fala assim olha você não tem família você está largado nesse mundo você não tem recursos você foi privado de muitas coisas eu quero a partir de hoje te adotar na minha família eu quero fazer de você que nada tem que nada merece meu filho eu quero fazer de você herdeiro de tudo quanto eu tenho isso é extraordinário Deus além de nos perdoar em Cristo Deus além de nos justificar Deus nos fez seus filhos e herdeiros com Cristo Jesus mas para que isso acontecesse meus irmãos foi necessário Deus enviar o seu filho e esse verbo enviar que nós temos aqui nessa carta ele você não deve olhar para ele pensando só no aspecto de uma missão de uma tarefa que foi dada ao filho não esse verbo enviar é a mudança de uma transição de estado ou de status por exemplo é João quem diz no seu evangelho o princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus quando chega no versículo 14 ele fala assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai é uma mudança drástica daquele que segundo a linguagem de Paulo se esvaziou daquele que desceu que desceu a sua glória e desceu para habitar entre nós não é só missão é deixar ainda que temporariamente é deixar toda a glória celeste e habitar entre os homens e assumir a estrutura humana para que você pudesse gozar do privilégio de ser filho de Deus de ser tirado da condição de inimigo de Deus e ser reconciliado com Deus e poder se chegar a Deus e chamar Deus de pai e poder se aproximar de Deus entendendo que agora você é filho de Deus e poder se aproximar de Deus entendendo que você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus louvado seja Deus por enviar Jesus Cristo louvado seja Deus por nos acolher em sua família a ele glória por todas as eras em Cristo Jesus o Senhor eu convido você a ficar de pé para concluirmos esse momento an seize 20 o as 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 o as Obrigado.